A noite veio, deixou-me aqui, num quarto feio onde eu anseio olhar para ti. E neste quarto o amor cresceu, um dia parto aí de levar-te e dar-te o é teu, o acordeão toca lá fora, é a canção da solidão que eu tenho agora. Antes fosses tu a cantar, fazendo ao luar serenatas de outrora. Ai, quem me der a acordar ao sabor dessa voz que eu conheço de pó e ouvir-te chamar amor, 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 amor. Ai, quem me der a atirar-te uma flor e depois ajudar-te a compor serenatas com o amor. O nosso amor é como as trevas, tem mais de mil promessas escondidas. E é quando eu já não sei onde me levas, que a noite junta muito mais as nossas vidas. Abro a janela, quase me espanto, a noite é bela, servidela tem mais encanto. Meu amor, eu sei que afinal, sonhar não tem mal quando o amor é tanto. Ai, quem me der a acordar ao sabor dessa voz que eu conheço de pó e ouvir-te chamar amor, 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 amor. Ai, quem me der a acordar ao sabor dessa voz que eu conheço de pó e ouvir-te chamar amor, 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 amor. Ai, quem me der a acordar ao sabor da voz que eu conheço de pó e ouvir-te chamar amor, 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 amor. No teu giradiscos, discos a girar Discos são petiscos que tu queres provar Fechas-te na sala quase sem sair Quando alguém te fala nem tentas ouvir E na vizinhança ninguém consegue agora dormir Queixa-se o vizinho, trabalham os teus pais E se sou mais baixinho que são os infernais E nada te amedronta, achas divertido E fazes de conta que estás distraído Fez um giradiscos, é giro todo aquele alvaro Gira o disco, gira, vira, o disco, vira, toca ou mesmo já é mania E por cada espira há gente que suspira Quando é que essa coisa tem uma varia Temem candeeiros, mexem os sofás Andam os cinzeiros para frente e para trás Gira o giradiscos, ficas a escutar Nem vai os escuriscos o vão desligar No teu giradiscos andar, há sempre um disco a girar Gira o disco, gira, vira, o disco, vira, toca ou mesmo já é mania E por cada espira há gente que suspira Quando é que essa coisa tem uma varia Temem candeeiros, mexem os sofás Andam os cinzeiros para frente e para trás Gira o giradiscos, ficas a escutar Nem vai os escuriscos o vão desligar No teu giradiscos andar Há sempre um disco a girar Há sempre um disco a girar Zíredisco 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 Zíredisco